Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, esses dois filhotinhos aqui que vocês vão ver, eles foram abandonados no meio de um matagal e ontem à noite, por volta de umas 10 horas mais ou menos, a moça, uma conhecida nossa, conseguiu pegar eles para a gente, porque o lugar era um pouco distante daqui, e a gente não tem condução para ir, mas ela como tinha condução, ela conseguiu pegar e trazer até a gente. A gente deu o lar para eles não dormirem no meio do matagal, no frio, tudo escuro. Mais um resgate, tenho que falar para vocês esses dois cachorrinhos, e esse daqui é uma belezinha, os dois é uma belezinha. Olha, está se soltando. Está se soltando, mas eles são bem quietinhos, parece que são bem grudadinhos, foram abandonados no meio de um matagal, vai dar um pouquinho de eco, porque a gente está com eles no banheiro, mas eu pus essa caminha aqui, o cobertorzinho preso, olha que coisa linda, meu Deus! A gente vai tentar uma adoção conjunta, né, porque pelo jeito os dois é bem grudadinho, nós não vamos ter coragem de separar, né, vamos porraçãozinha para eles. Eles foram abandonados, aqui a caixa, olha, esse paninho aqui está fedendo, então acabamos que deixamos aqui. Vieram dentro dessa caixa, estava no meio de um mato, nessa escuridão e frio, porque aqui está fazendo frio. Então, gente, mais um resgate. Gente, eles são muito bonzinhos, alguém de coração, aliás, nem tem coração, né, para fazer essa maldade, essa crueldade, e eles são bebezinhos, aparentemente um mês e meio, né, dois meses, aparentemente. Vamos, vamos! Vou dar para você primeiro, vem cá. É ruim! Soltou? Não. Só caiu um pouquinho aqui. Não, as caíam nele. Vem cá. Ai, que dentinho gostoso! Ai, que dentinho gostoso! Ai, que dentinho gostoso! Ai, que dentinho! Ai, olha, gente, são outros cachorrinhos agora. Olha isso. Olha isso! Tão muito uau, uau, olha a alegria deles. A gente fizeram uma bagunça aqui, né? Deixa eu pegar o cobertorzinho, vem cá. Vem cá. Vou colocar na caminha. Olha isso, olha a alegria desse daqui que estava tristinho, ó. Olha isso, eu vou lá levar eles para tomar solzinho agora. Vou mostrar para vocês. Eles tomando solzinho, né? Olha, esse daqui quase rancos com o dedo. Olha a alegria. Olha a alegria deles, irmão Débio. Olha a alegria. Né? Aqui, pessoal, tomando solzinho. O outro está ali com o Douglas, ó. A outra, né? Essa daqui está com rabinha banana. Vamos ver, irmão? Ai, amor. Deixa eu ir para parar. Esse é o... Ela é pequenininha. Como é que está aqui pulando também? Saímos aqui com elas para tomar um sol. Pode soltar o verminho. Soltaram muito o verminho, olha lá. Coloquei o cobertorzinho delas e a caminha para tomar um solzinho também. Mas não está mijado, não. Olha lá. Elas mijaram o folha, né? Aqui, gente, ó. Olha lá.